Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Embora de virar Pega-se, pega-se! Seu, pega-se! Seu, pega-se! Seu, pega-se! Seu, pega-se, seu, pega-se! Essa está era alguma, balei! Jardim, balei! Te abençal, balei, a cara de balei, tu... ...o jeba, não tem vida... ...o jeba, balei! Essesam-se às vezes, balei! ...o tribunal está, balei! ...o c mayo de sabao, balei! ... já dão, balei, balei! ...bezerã... ... E aí E aí E aí E aí E aí, se eu desco, 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 desco.